Fala galerinha, primeiramente um forte abraço aí pra galera de Sol e Mar O motorista desse ônibus aí é Leandro, a gente ficou dividindo o mesmo quarto aqui no hotel Eu sou motorista desse ônibus aí, me chamo Evlasio, desse micro ônibus aí de 10 metros É um WL, os últimos a ser fabricado WL, que depois passou a ser Fly 10 São 10 metros, banheiro, frigobar, gelágua, DVD, bancada reclinável, janela panorâmica, ok? Pessoal, vou mostrar pra vocês aí, vocês estão vendo aí, eu tô olhando o nível da água, do óleo Olhei o óleo e quando a gente vai colocando a vareta, eu vou ver o nível da água, ok? A porta aí eu vou abrir aí, deu um emperrado, deu um trabalho pra abrir, o balão secou, ela tava bem travada Mas vamos lá Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a limpeza dentro dos carros Não vou mostrar pra vocês como eu varri, como passei pano, porque senão o vídeo ia ficar muito longo Mas vocês vão ver aí pessoal, eu vou tirar o lixo dos corredores, vou tirar o lixo do banheiro Usar a sacola do lixo do banheiro pra colocar o lixo do corredor Fui velar todos os cintos, porque a gente já tá observando automaticamente se alguma trava deu problema Pra fazer a substituição necessária, ok? E botar um cheirinho, uma essência e coisa e tal Se você não é inscrito no canal, se inscreva Toda semana eu coloco dois, três vídeos, ok? Tchau! 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 My love, it grows with our memories like a symphony And you and I, we got history, yeah, yeah, yeah And when you're alone, do you say my name, or you say her name My love, it grows with a memory, it's like a symphony And you and I, we got history, yeah Wherever love flows, there is also tragedy, when we're came to do And you and I, we got history, yeah And you and I, we got history, yeah And you and I, we got history, yeah And you and I, yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri